Olá, interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo de Brasília a entrevista coletiva do ministro da educação Renato Janine. Olá, interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo de Brasília a entrevista coletiva do ministro da educação Renato Janine para falar sobre os dados da avaliação nacional de alfabetização de 2014. Vamos então acompanhar. A única unidade da federação que não se divide em municípios e vive a Malcó de secretária executiva D. Dimen, que é em saúdo exatamente os secretários municipais. Bom, o que nós estamos apresentando aqui não é apenas o resultado da avaliação 2014 da alfabetização. Também nós vamos fazer uma certa comparação, não é Chico, com a avaliação 2013. Então, na verdade, o que nós começamos agora é uma regularidade de comparação de avanços, ou avanços que possam ser fortes, avanços que sejam tímidos, da alfabetização no país. Foi dada muita importância na imprensa o fato de nós cancelamos a avaliação 2015. Eu repito que, na ocasião, o presidente do INEP, Chico Soares, disse que a questão principal não era a economia de recursos. A questão principal é que os dados só estariam disponíveis por esta época em que eles agora estão disponíveis. Ou seja, uma avaliação 2015 seria feita ao mesmo tempo que divulgaríamos a avaliação 2014. O efeito, então, seria praticamente nulo para definir novas políticas. A divulgação de um resultado de avaliação não é um exercício intelectual. Ela é um balanço do que foi feito, do que tem que ser feito, dos sucessos e das falhas. Então, neste momento, nós estamos em condições de comparar um ano de medidas de alfabetização, que incluem para muitas escolas o Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa. Nós estamos em condições de comparar isso, de tirar lições e definir políticas. E nós, então, quando fizermos no ano que vem a avaliação 2016, teremos condições também ao divulgá-la em 2017, de extrair novas lições do período, no caso, será de dois anos. Então, será um período, inclusive, mais adequado para medir mudanças. Na educação, mudanças de um ano para outro ano subsequente são pouco mensuráveis, são com frequência pouco significativas. O importante para nós é ter essas mudanças de mais longo prazo, ver se elas configuram uma tendência sólida e não um soluço. Então, por isso que estamos fazendo hoje esta apresentação. E eu passo ao professor Chico a apresentação que será comentada por mim e pelos demais presentes nos momentos oportunos. Por favor, Chico. Satisfação está aqui mais uma vez, apresentando resultados que são fundamentais para a educação brasileira. Eu queria começar agradecendo os servidores do INEP, que fizeram todos os estudos técnicos para isso. A Tiziane, a Flávia e o Frederico, que são da Diretoria de Avaliação da Educação Básica. Pode passar? A primeira coisa são o que nós estamos entregando. Nós já entregamos esses resultados para os secretários e aqui a mensagem é o real da educação básica. Ocorre nos municípios e nos estados, principalmente nos municípios, portanto, eles devem conhecer com antecedência. Agora, daqui a pouco, todos os dados estão disponíveis, o boletim das escolas. E depois o painel educacional, o painel de uma síntese, vocês vão ver, para cada município e cada estado. Nós ainda vamos divulgar, durante o mês de outubro, o relatório pedagógico e, finalmente, os microdados que interessam mais àqueles que fazem pesquisa. Hoje, nós estamos tratando dos resultados de 2014. Entretanto, os resultados de 2013, eles permitiram testar os instrumentos. O ano passado foi o primeiro ano da ANA, os instrumentos novos foram testados. Esse ano, nós estamos seguros dos instrumentos e, portanto, a escala que medimos esse ano é a mesma do ano passado, em leitura e em matemática. E eu sublinho ali a palavra diagnóstico. A ANA é muito diferente das outras avaliações. Em particular, nós estivemos falando sobre o Enem. A ANA é muito diferente, onde a dimensão diagnóstico é uma dimensão extremamente importante. No entanto, nós vivemos num país profundamente desigual e, portanto, qualquer dado educacional, ele tem que ser contextualizado. Esses são os resultados do Brasil de 2013 e de 2014. Primeira observação. Nós estamos apresentando aqui os dados em níveis. E aqui eu pediria atenção e um pouco de esforço para entender por que o INEP optou por níveis. Porque, no caso da ANA, eu acabei de dizer que era importante o diagnóstico. Então, cada aluno, independente de onde ele está, cada estudante, ele deve ser atendido por uma proposta pedagógica, por uma intervenção pedagógica. Então, os alunos do nível 1 são diferentes dos alunos do nível 4. Onde está a maioria dos alunos? No nível 2 e 3. O que esses alunos sabem? Eles sabem ler textos. Ler textos. Os do nível 2 lêem textos simples e têm habilidades mais simples. O que é uma habilidade mais simples? É recuperar uma informação. O que é uma habilidade que demanda mais? Identificar, por exemplo, o fim da história. Inferir o fim. Você vai lendo e fala o que vai acontecer. Então, no nível 2 e no nível 3, os alunos estão lendo. E no nível 4, eles estão lendo além do esperado hoje. No nível 1, são aqueles que não aprenderam o suficiente. Então, eu tenho um nível, 24%, que caiu para 22%, bom resultado, no nível 1. No nível 4, eu tenho 9, que cresceu para 11%. Ou seja, os resultados de leitura de 2013 e de 2014 vão em uma direção positiva. Eu quero insistir, antes de continuar, essa dimensão de diagnóstico. Porque, perceba, o usual é dizer o que está bom e o que não está bom. Essa não é a lógica da Ana. Qual é a lógica da Ana? Nós queremos dar para a escola, para as redes, há oportunidades de intervenção relevantes para cada aluno. Cada aluno precisa de um atendimento. E é um atendimento que será diferente. Se ele está no nível 1, ele precisa ter oportunidade de aprender, porque ele não aprendeu. Se ele está no nível 2, ele precisa aumentar o repertório de habilidades de leitura dele. Se ele está no nível 3, pode se aprofundar. E, finalmente, se ele está no nível 4, ele precisa de um grande desafio. Percebe? Essa é a lógica. A lógica da Ana, eu continuo, mas insisto mais uma vez, é uma lógica de diagnóstico pedagógico. E isso vai perpassar tudo o que eu vou falar em seguida. O próximo? É só que ele insistir, voltando um instante, no fato de que os níveis 2, 3 e 4 são adequados. O nível 1 é francamente inalequado. No nível 1, a pessoa, quando muito, lê uma palavra. Ela não lê um texto. Então, isso não pode ser aceito. É aquilo que tem que ser vencido, que nós temos que zerar. O avanço é modesto. É dois pontos que saíram aí. Veremos que há redes que conseguiram avanços muito fortes. Estamos falando só de escola pública. Então, lembrem que aqui não é mesmo a questão do Enem, e que nós tínhamos a comparação com o setor privado, que muitas vezes tem um desempenho melhor, mas de qualquer forma, o inadequado mesmo é o 1. É claro que será desejável que um dia todos cheguem ao 4. E claro que, por enquanto, o fato de que o 3 está se mantendo, enfim, vocês veem os números que são mais importantes, são o 1 e o 4. O número 1 indica uma redução da situação mais terrível. O número 4 indica um avanço da situação melhor. O número 3, ele praticamente ficou o mesmo, mas ele é importante porque é uma linha de passagem. Como em todas as linhas houve gente que subiu, então pode acontecer, como aconteceu no 3, que ele tem um ligeiro decréscimo, porém que é mais do que compensado pelo fato de que houve uma redução no 1 e um aumento mais significativo no 4. É claro que um dia quereremos que todos sejam 4 e, antes disso, que todos sejam 3. Mas, a partir do 2, nós temos uma pessoa que está lendo, está lendo, compreendendo o que lê. O 1 é que é o grande problema que nós temos na sociedade. E outra coisa, a divulgação, repito, é anual, é uma comparação de um ano com o outro. Então, evidentemente, se estivéssemos comparando 2 anos, nós teríamos, quer dizer, evidentemente não, com muita probabilidade teríamos um avanço maior, melhor, estaríamos apresentando um avanço melhor, mas mais do que melhor, mais do que sair bonito na foto, estaria mais consolidado. E é por isso que a próxima ANA vai ser justamente no ano que vem para considerar as tendências mais consolidadas. Por favor. Cada escola está recebendo a interpretação da escala. Aqui não é bem o lugar de nós mergulharmos no que significa cada ponto, cada linha dessa. Mas, na escola, é muito importante, porque a escola aí saberá o que o aluno de cada nível sabe e, portanto, o que ele não sabe. Então, como o ministro acabou de dizer, no nível 1, por que ele é inadequado? Porque a criança, eu leio lá com vocês, ela lê palavras, ela não está lendo textos, por isso é que é inadequado. E, de novo, a escola tem uma descrição do que ela precisa. Se você está no nível 1, é só ela olhar para o nível 2 e saber o que o aluno deve aprender. O próximo. Eu agora apresento, Nilson Sladsky... Eu peço só a vocês que depois vejam as descrições de cada nível para poderem aprofundar essas questões. Claro, e isso está sendo enviado para as escolas. Agora nós teremos cinco slides, um para cada região do país, essa é da região norte, nós temos o Brasil lá em cima, nos quatro níveis, depois a região norte, e aí todas as comparações que podem ser feitas. Eu chamo a atenção de uma comparação inevitável, o Acre, e um outro estado, por exemplo, o Pará. São dois momentos diferentes. Um com pouca concentração no nível 1, o outro com uma alta concentração no nível 1. Significa que são projetos diferenciados nesses dois lugares. Também é interessante, voltando, Chico, também é interessante pensar na linha matriz do Brasil. O Brasil é média, o Brasil é referência de controle. Então, vejam, o Acre reduziu, tem um porcentual de nível 1, 5% menor que a média do Brasil, o que é digno de nota. Ao passo que a Mapá e Pará ultrapassam uns 40%, ou seja, eles estão no dobro do que o Brasil tem. Claro que todas as faixas vale a pena comparar. Em alguns casos, vocês compararão também o nível 4, que é o nível de, vamos chamar de excelência. Se eu posso usar esse termo, Chico, pelo menos de uma forma informal. Mas eu sugiro que vocês comparem, sobretudo, o nível 1 para ver a cada estado o desempenho. Então, agora o Nordeste. No caso do Nordeste, deve-se olhar o Ceará, que tem um número bastante pequeno no nível 1, concentrado nos outros, infelizmente, outros lugares onde você tem um número muito grande. Estou enfatizando do nível 1, porque a ideia de onde devemos estar depende de onde estamos. Então, é lógico que, como estamos hoje, zerar, diminuir, reduzir o nível 1, ela tem que ser uma meta óbvia de ser feita. Claro que nós vamos ter pessoas que têm outros interesses. Quem vai vender livro vai dizer que está tudo ruim, porque ele precisa sugerir que as coisas estão piores do que estão. Vocês vejam no caso... Desculpa, Chico. Não, no caso do Ceará, vocês veem sempre da linha Brasil 22%, o Ceará é o único estado do Nordeste que está melhor que a linha Brasil na redução do analfabetismo. Vocês podem também olhar a linha da região, que está em jogo, 36%, ver que a Lagoas tem, infelizmente, o maior porcentual, junto com o Sergipe, de pessoas que têm um analfabetismo grande. E aqui também o Ceará se destaca no melhor nível, com 16% acima da média brasileira. Impossível esquecer que o Ceará é o pai, com o plano da alfabetização na Idade Certa, da iniciativa PNAIC do Ministério. Impossível esquecer, e a gente mostra como que a ação conduzida pelo meu antecessor, ex-ministro, ex-governador, ex-prefeito, Cid Gomes, primeiro na cidade de Sobral, e depois no estado do Ceará, foi uma iniciativa exemplar. Centro-Oeste. Aqui a observação é que todos se parecem muito, e seriam outras observações, e não essas só descritivas. O próximo... Não, mas vamos ver o Centro-Oeste. O ministro está querendo detalhes de cada... A melhor performance é o Distrito Federal, óbvio. A região, talvez seja a unidade federal, ativa de maior renda per capita do Brasil. Já tive esse dado, não tenho certeza. Mas notem que mesmo aqui, a melhor nota, que tem uma nota muito boa, 13%, mesmo aqui, o nível 4 está inferior ao do Ceará, que era, se não me engano, 16%. O que mostra, então, que um estado do Nordeste, em condições mais adversas, e que fez o trabalho muito bem feito, pode ter um êxito grande, em competição com estados mais... que têm benefício de condições mais vantajosas. O próximo, então, que é Sudeste. Há uma certa similaridade entre vários. Infelizmente, o Rio de Janeiro se distinguindo com um número maior de crianças no nível 1. E o Chico não vai falar, sendo mineiro, que o estado que melhor se desempenha no Sudeste é Minas Gerais, que tem 22% nesse nível mais alto. e o Sul, que também... Perceba, com isso nós completamos o quadro da leitura. Eu quero insistir nas linhas gerais. São níveis que dão à escola o que ela deve fazer com cada aluno. Cada aluno, independente... O ministro usou uma expressão há algum tempo de que, na educação, nunca nós estamos no fim. Sempre podemos melhorar. Então, essa é uma ideia importantíssima aqui, porque ela é uma ideia de diagnóstico. Não nos interessa comparar. Comparar é muito paralisante. Você é melhor que eu. Aqui, não. Estou dizendo que todos podemos melhorar. Esse é o viés pedagógico dessa apresentação. É um pouco mais difícil caracterizar esse viés, porque nós estamos muito acostumados só com comparação. O que está bom e o que não está bom. Isso paralisa. Essa interpretação liberta, porque todos podem melhorar. Eu vou apresentar agora de leitura. De escrita. De escrita, desculpa. Em escrita, aqui eu pediria atenção, porque nós temos uma situação muito diferente da leitura. Por que são cinco níveis? Porque a realidade da escrita dos alunos, ela contempla cinco níveis. Eu preciso de cinco níveis para poder dizer como os alunos estão. Os três primeiros níveis são níveis inadequados, mas são diferentes níveis de inadequação. Percebam como isso é importante. No nível um, o próximo, só para eu poder acompanhar a fala. No nível um, estão os estudantes que não conseguem escrever, deixarem branco ou tentarem imitar. Volta. Então, eu precisei de dizer para a escola que eu tenho os alunos no nível um. No nível dois, essa criança, esse menino, essa menina, está escrevendo, mas não ortograficamente. E, finalmente, no nível três, ela está escrevendo já ortograficamente e começa a escrever frases, mas ela não escreve texto. Esses meninos também não escrevem texto. Mas, perceba, como o nosso viés é o viés pedagógico, nós estamos dando informações para a intervenção de diferentes alunos. Esse é o nosso ponto, que eu vou insistir todo o tempo, porque esse é o ganho que a Ana está trazendo. O nível quatro, ele está escrevendo textos, mas ele escreve textos que têm coesão, que têm coerência, mas que têm... Passa, Flávio. No nível quatro, o norma de estudante é aquele em que a aquisição do texto começa a se dar, mostrando o esforço de síntese das ideias. Volta. No nível quatro, então, ele escreve textos, mas são textos que têm imperfeições. E, finalmente, no nível cinco, aí sim ele está escrevendo textos completos. Então, a situação de leitura, ela é pior do que a situação de escrita, não é adequado, portanto, comparar esse... Falou ao contrário. A situação de escrita é pior do que a de leitura. Eu falei ao contrário? Falou ao contrário. É o... São os atos fatos. Não, é que eu estou aqui tão satisfeito da gente estar apresentando um dado de avaliação que pode impactar o concreto da sala de aula, diferentemente quando eu estou apresentando dados que servem para comparar. Na educação interessa o aprendizado. Você pode ser melhor que eu, desde que nós dois aprendamos. Então, essa é a ideia. Mas a escrita é importante dizer que o resultado de escrita é pior do que o resultado de leitura, apesar de a gente ter cinco níveis. Porque o nível quatro, onde está a maioria, ele é basicamente, ele não pode ser comparado com o nível quatro de leitura. Enfatizando, os níveis quatro e cinco são os adequados. Então, vocês desculpem a gente não apresentar para vocês um sistema em que a avaliação de leitura, escrita e matemática seja a mesma. Em que a gente diga o nível um é, em todos os casos, inadequado. Depois temos mais três níveis, são diferentes níveis de adequação. Então, nós estamos fazendo um trabalho que é um pouquinho mais complexo, mas que é necessário. Porque a aquisição da escrita, da competência de escrita, ela tem distintos níveis de insuficiência, antes de mais nada. O nível um, o dois ou três são níveis inadequados. O nível quatro, em que pese uma imperfeição, ele é um nível adequado. O menino ou menina que aos oito anos esteja escrevendo um texto, mesmo que cometa alguns erros, ele já conseguiu o que queremos. Ele está conseguindo se expressar por escrito. Pode melhorar? Diria mais, tem que melhorar. Mas nós já estamos no nível adequado. Então, enquanto no caso da leitura, o nível um apenas é inadequado, aqui três são inadequados. Peço atenção de vocês, eu creio que todos já receberam o nosso documento. Se vocês quiserem, vocês podem até marcar com uma caneta a fronteira entre adequação e inadequação. Mas essa distinção de três inadequações é muito importante, porque ela vai gerar políticas pedagógicas diferentes. Se nós estamos lidando com um aluno que tem com a escrita as dificuldades do nível um, nós teremos que ter intervenções diferentes das do nível três, embora os dois sejam inadequados. Eu acho que o professor Chico vai desenvolver esse ponto. Mas esse é o ponto importante. Nós estamos dialogando com a escola, dialogando com a intervenção pedagógica. E, portanto, não basta dizer que é inadequado no caso da leitura. Eu tenho que dizer que tipo de inadequação. Como tudo na vida. Agora eu passo, de novo, vou botar aqui a interpretação da escala da leitura. Esse público que vai ler, o público da escala, da escola. Pode passar? Pode passar? Agora a descrição, como fizemos no caso da leitura, dos níveis de cada estado. Está lá o Brasil. E nós vamos ver um... Chico, você não quer resumir rapidamente os níveis de inadequação na escrita? Rapidamente, que passaram aí. Todo mundo vai receber por escrito, mas é melhor dizer o que é. Então, vamos, porque esse ponto, gente, talvez seja o ponto mais central de tudo que nós estamos falando. No nível 1, da escrita, eles não escrevem palavras ou não escrevem alfabeticamente. Uma sílaba para cada pauta sonora. No nível 2, eles escrevem palavras com trocas ou omissão de letras e alteração na ordem das letras. E no nível 3, eles escrevem ortograficamente palavras e começam a escrever textos, mas ainda muito incipientes. Notem que em cada nível, se distingue o que é a escrita de palavra e produção de texto. Então, no nível 2, por exemplo, eles já estão lidando com a palavra, mas a produção do texto não dá certo. No nível 3, a produção de texto já está maior, mas ainda com o texto um tanto confuso. Então, vocês veem como é lenta e gradual a aquisição disto. E como a intervenção pedagógica para uma pessoa que nem escreve palavras é muito diferente do nível 1 para a intervenção pedagógica para uma pessoa que está escrevendo um texto sem conectivos, desconectado, eu falei a mesma coisa de dois jeitos, ou com desvios ortográficos, segmentação. São intervenções diferentes. Então, esses dados, uma vez entregues a cada rede ou a cada escola, eles vão indicar muito bem ao responsável onde que deve ser a intervenção pedagógica principal. Se o seu aluno nem palavras escreve, é uma coisa. Se o seu aluno tem dificuldades, basicamente está no nível 13, basicamente lida com textos, é outra intervenção. Então, é por isso que a avaliação não é tanto um ranking, não é uma ocasião de punição, é uma ocasião de orientação. Quer dizer, com base nesse instrumental, as redes vão saber quais os pontos focais de atuação. Claro. E, portanto, eu insisto, cada aluno tem que ter uma intervenção. Por isso é que a gente está fazendo o diagnóstico. Pode passar. Agora, os resultados, nós vamos passar rápido, eles são basicamente os mesmos de leitura. A posição relativa dos estados em escrita, embora os resultados de escrita sejam como são, não há muita mudança na posição dos estados. Pode passar? Vamos para a matemática. A matemática, nós temos quatro. É lógico que a escrita é mais difícil do que a leitura. Claro. Mas, se vocês olharem, depois vocês fazem as somas dos níveis 4 e 5, vocês verão que a situação inspira preocupação, etc., mas, vamos dizer, se não me engano, em quase todos os estados, ou em todos os estados, os níveis 4 e 5 prevalecem em números sobre os níveis 1, 2 e 3. Em matemática, nós temos quatro níveis e agora os níveis são... No primeiro nível, eu tenho conhecimento bastante elementar daquilo que a criança está trazendo de casa. Muito pouco. O segundo nível, ele começa agora a matemática que ele aprende na escola. Ele é capaz de fazer operações. Mas, o problema, que é o que interessa na matemática, que ele vai ser capaz de resolver, é um problema ainda muito simples. Observem que, nesse momento da aprendizagem, se ele não lê direito, ele vai ter dificuldade com a matemática, porque ele precisa ler o problema, interpretar o problema, transformar aquele problema na matemática para, então, resolvê-lo. Então, aqui nós estamos dizendo, os níveis 1 e 2 são níveis inadequados e os níveis 3 e 4, aí sim nós estamos já nos diferentes níveis de adequação. O mesmo esquema, a escala está explicada, pode passar, e a descrição do Brasil e dos diferentes estados. Há uma grande associação entre leitura, escrita e matemática, quando a gente olha o resultado geral. Ou seja, quem está bem em um tem uma tendência grande de estar bem nos outros. Então, vocês não vão notar, esse é o centro-oeste? Você lembra que o centro-oeste era muito parecido na leitura? É mais ou menos o que a gente está vendo aqui. Também em matemática ele é muito parecido. Lembrando sempre, adequados, nesse caso, com 3 e 4, as duas últimas faixas coloridas. E vendo que aqui a situação é mais crítica do que nos anteriores. Claro. Quer dizer, situação de leitura é melhor do que de escrita, que é melhor do que de matemática. Este é o ponto que mais inspira a preocupação. Vocês olham, por exemplo, Mato Grosso, você tem 44% de alunos que estão nos níveis adequados. Se você passar um pouco adiante, Flávia, fora Santa Catarina, que tem um desempenho muito bom em tudo, 61% estão adequados. Agora, lembremos que a meta 5 do PNE, e vamos dizer a ética, exigiriam que nós tivéssemos 100% adequados. Então, o fato de não termos 100% adequados em todas as faixas é preocupante. Mas onde a preocupação é maior é na matemática. Pode passar. Agora nós vamos chamar a atenção das... Vamos colocar esses resultados dentro de duas dimensões. Primeiro, uma dimensão social. Segundo, uma dimensão dentro dos sistemas. A gente quer verificar onde estão as boas experiências. Esse gráfico ilustra muito bem a dificuldade real com a qual as escolas brasileiras trabalham. Na linha de baixo, na linha horizontal, está o índice de nível socioeconômico. As escolas, o INEP desenvolveu um indicador, a gente sabe o tipo de aluno que está em qualquer escola. No nível vertical, eu tenho o desempenho. O que nós estamos vendo? Essa linha síntese, ela está dizendo, aumentando o nível socioeconômico, aumenta o desempenho. Isso ocorre em todas as sociedades, em qualquer lugar do mundo. Vai haver uma distinção na inclinação dessa curva. Numa sociedade mais justa, ela está mais na horizontal. Em outra sociedade, você vai ver que a inclinação dela é muito maior. Quero enfatizar isso. Não pode terminar. Deixa eu passar o próximo, porque agora esse é o ponto fundamental. Perceba, eu estou ali numa escola de nível médio-alto. É importante entender que isso é só escola pública. Perceba, então, eu tenho... As pessoas, às vezes, falam, nossa, os meus alunos não têm médio-alto. Mas, quando você compara a escola do centro de uma cidade com uma escola rural numa região pobre, essa escola, embora não pareça, ela está muito melhor do que aquela outra. Mas, perceba, então, nesse nível, eu tenho escolas... Olhem o que está sendo indicado no nível de baixo. Eu tenho escolas que, embora atendendo alunos de nível médio-alto, não entregaram resultados. Mas, eu tenho as escolas de cima. Essas de cima, do retângulo de cima, são as escolas que a gente precisa aprender com elas, porque elas foram além do esperado. Ministro, eu já passo, porque o outro é igualzinho a esse, mas o outro ilustra o nível socioeconômico baixo, que é onde nos interessa mais ainda. Perceba, eu tenho ali escolas de nível socioeconômico baixo e ali eu tenho sucesso. e, perceba, relativamente, eu tenho até sucessos maiores ainda. Perceba como aquele grupo que nós estamos sinalizando, de escolas, elas têm desempenhos exemplares. Então, essas escolas é que precisamos ensinar. Se a gente conseguisse espalhar esse sucesso para o sistema, nós teríamos outro Brasil educacional. Perceba, isso dá uma enorme esperança. Voltando ao começo dessa série, Flávio, por favor, o que nós notamos, essa linha reta, inclinada, ela é a medida do nosso drama, a medida da nossa injustiça, de como a divisão social impacta negativamente o aprendizado. Embora a escola faça muito para reduzir essa desigualdade, ela não consegue levar a cabo. Agora, eu quero insistir nos sete níveis. sociais, que é o chamado indicador de nível socioeconômico, que o Inep utiliza. Muito baixo, baixo, médio baixo, médio, médio alto, alto e muito alto. Há uma sofisticação grande na distinção da sociedade em sete níveis, porque eles permitem um monitoramento muito fino. Isso que o Chico depois observou, vá adiante, Flávio, por favor, vá ao outro. Vejam, nós temos escolas de nível socioeconômico baixo com um resultado positivo, que está lá no alto, que não são muitas. Mas a gente percebe também, olhando esse dado, que essas melhores, ou as que estão acima de 500, há muitas escolas de nível socioeconômico médio, baixo, e mais ainda médio, que estão melhores no seu resultado do que escolas de nível médio, alto ou alto. Então, isso quer dizer que, embora a pobreza afete negativamente, a pobreza não é o destino inteiro. Nós podemos enfrentar o destino marcado pela pobreza com boas práticas educativas. E é isso que nós queremos apontar. Quer dizer, uma avaliação desse tipo, que permite medir com total transparência, expor com total transparência o drama da má alfabetização, ela permite também mostrar que existem escolas que têm êxito, redes que têm êxito. Nós aqui vamos trabalhar mais por redes do que por escolas. E essa é notícia boa num contexto de notícias ruins. Agora, falando sobre redes, nós buscamos agora exemplos de redes exemplares em cada estado. É muito importante ter isso. Há sucesso em todas as unidades da federação. Eu não consigo ler daqui, mas agora sim. Se eu pego... A gente sinalizava o Maranhão. Olhe o Maranhão. Eu tinha uma rede que... Qual é o nome da cidade? Maranhão? Paulino Neves. Paulino Neves. Aliás, são nomes, às vezes, maravilhosos. Aqui, que nome... A Lagoa dos Gatos. A Lagoa dos Gatos. Em Pernambuco. São nomes... Mas olha essa rede de Maranhão. Em 2013, essa rede tinha 72%... Obrigado. Essa rede tinha 72% de nível 1, em leitura. Eu não sei se isso impacta cada um. 72% das crianças dessas cidades só liam palavras. Quando muito. Quando muito. No ano seguinte, eles reduziram para 45. 27 pontos a menos. Continuam numa situação que inspira cuidados. Mas, perceba, para esses alunos que aprenderam certamente pelas políticas utilizadas aí, faz toda a diferença. Então, nós temos exemplos de sucesso em todas as unidades. Então, o que a Ana está dizendo são essas duas mensagens. Primeiro, eu tenho um diagnóstico que diz o que fazer e eu sei onde esse diagnóstico está produzindo os resultados. Fala um pouco da matemática, Chico, também. Ah, sim, da matemática. Onde que nós temos... Na Maranhão. Obrigado. O Maranhão, olha, ela estava em 66, caiu para 47. É muito interessante você ver a posição de Santa Catarina. Santa Catarina, pegue o exemplo que a gente conseguiu, ela caiu de 24 para 9, caiu 14. Mas, é claro, porque Santa Catarina já tem resultados muito bons. Não há muito como... Não há como ter mudanças drásticas lá, porque eles já estão em um outro patamar. Mas, de qualquer forma, vejam. O fato de que, em uma rede escolar, você chega a ter quase 73% de crianças aos 8 anos que não sabem ler, que é o caso dessa cidade do Maranhão, e um número praticamente batendo aí, em Cuite de Mamanguape, na Paraíba, isso é assustador. Quer dizer, você não pode, ao fim de 3 anos de escolaridade, ter 70% dos alunos que não sabem ler. Não estou dizendo que ter 20 ou 30 é razoável, também não é. Mas nós chegamos a um extremo enorme. Eu queria observar uma cidade, Ribeirão Bonito, em São Paulo, que conseguiu melhorar 20 pontos, alfabetizar 20%. Talvez, nem todos saibam, mas Ribeirão Bonito é um caso de luta contra a corrupção muito bem sucedido. Cerca de 15 anos atrás, houve uma série de denúncias contra o prefeito e a Câmara de Vereadores, acabaram, acho que todos eles, presos. Foi criada uma associação de amigos de Ribeirão Bonito, capitaneada pelo consultor de empresas que é bem conhecido, Antoninho Marmo Trevisan, que eram oriundos de Ribeirão Bonito e tinham ido morar fora da cidade. Eles fizeram um manual de combate à corrupção, que vocês podem encontrar no site Amaribo, Amigos de Ribeirão Bonito. E teve um sucesso, embora a gestão seguinte tenha cometido os mesmos crimes e também tenha sido indiciada. O que indica, vamos dizer, pelo menos um paralelo entre um fenômeno ético detestável, que é a corrupção, e um fenômeno educativo também muito grave, que é o analfabetismo. E indica o exemplo do combate à corrupção que houve nessa cidade de Ribeirão Bonito, que as coisas não se fazem de uma vez só. E, às vezes, é necessário, no avanço ético da sociedade, quer seja o combate à corrupção, quer seja o combate ao analfabetismo, persistência, insistência, tempo, até você conseguir mudar as consciências e mudar a política. Eu termino, então, sintetizando. Transparência, nós temos um segundo diagnóstico e terceiro exemplos. Então, os dados estão divulgados, os dados estão divulgados para todos. Segundo, nesses dados, nós descobrimos exemplos que podem ser imitados, mas também descobrimos que a situação que existe é uma situação que precisa ser vencida. Quer dizer, a gente não deve fugir da realidade, o ministro está colocando, de que nós temos crianças que, aos oito anos, não estão onde deveriam estar. Era isso. Muito obrigado. Manoel, por favor. Bom, a... Espera aí, eu desliguei, eu vou sem sentido. A intenção é dar alguma notícia do desenvolvimento dos programas federais que procuram dar suporte às redes de educação, especialmente as municipais, que são as responsáveis pela condução dos processos de alfabetização, a maior parte da rede de alfabetização é municipal, e o trabalho que nós estamos desenvolvendo, especialmente no contexto do Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa. O programa está em execução esse semestre, já alcançando o conjunto das unidades de educação que lidam com os processos de alfabetização. nós introduzimos ainda, aqui em caráter parcial, algumas mudanças no programa com o objetivo de ajustá-los a necessidades identificadas na avaliação que estamos realizando de seu desenho, da sua eficiência, e temos a perspectiva de aprimorá-lo para os próximos anos, fazendo com que ele encontre uma capacidade de focalizar as situações mais em que as escolas têm menos capacidade de apresentar resultados. O programa quer encontrar formas de cooperação mais efetivas com os estados e municípios. Nós, esse ano, já produzimos um ajuste entre alguns programas estaduais e federais para que seja possível um trabalho conjunto, ou seja, que não haja nenhum tipo de desajusto ou diversência de abordagens entre os programas estaduais e municipais e o programa federal. Nós estamos buscando uma chegada mais significativa do trabalho desenvolvido no contexto do PNAE, que na sala de aula, portanto, associando as ações que estamos desenvolvendo a práticas pedagógicas, a estratégias que sejam mais aderentes à atividade cotidiana de professores, muitas vezes fazendo com o apoio dos estados que material didático específico chegue na sala de aula. Enfim, o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, que foi a iniciativa que teve lugar junto com a Avaliação Nacional da Alfabetização, nós estamos ajustando aos dados para que seja possível obter melhores resultados daqui para frente. Há alguns avanços que os dados comprovam, mas é necessário avançar mais. E o caminho desse avanço, como o próprio Ceará demonstra, é uma maior associação entre as iniciativas federais, estaduais e municipais para que, de fato, por meio da cooperação entre os entes federados, nós estejamos capazes de alcançar a sala de aula e dar suporte ao professor no seu esforço de alfabetização. E as iniciativas que nós estamos tomando são essas. A associação entre os programas de diferentes níveis de governo, um apoio mais próximo da sala de aula com a introdução de material didático que possa ser utilizado efetivamente em sala de aula, e uma cooperação administrativa de estados e municípios na execução do programa. É isso que nós temos feito. Estamos trabalhando de forma muito intensa no sentido de fazer esses ajustes e focar nas situações de resultados de desempenho mais baixo. Secretário Executivo, por favor. Eu acho que, se nós observarmos os resultados que o professor Francisco, o ministro, e agora o Palácio comentaram, eu queria me ater ao Plano Nacional de Educação, meta 5. Olha o desafio que nós temos. A meta 5 diz que nós devemos. O Estado brasileiro definiu isso, aprovado por unanimidade, é lei. No período de vigência do plano, que todas as crianças sejam alfabetizadas até oito anos de idade. Até o terceiro ano, não é? Até o terceiro ano. Enfim. O que significa isso? Se vocês observarem as médias, nem o melhor Estado conseguiu isso. Então, nós temos um grande desafio. A pergunta será, é possível fazer? Sim. Nós entendemos que sim, pelos avanços. Mas é um grande desafio. Então, eu acho que... Agora, só é possível fazer isso, e aqui eu dou testemunho do trabalho do INEP, que vem fazendo isso historicamente, cada vez se aprimora mais, se tiver medidas e se tiver ações efetivas. Que a avaliação, o Chico colocou muito bem. Não é para nós fazermos comparação, ou classificarmos quem é melhor do que o quê. É dizer que intervenção pedagógica nós precisamos fazer para atingir o objetivo. A grande diferença, ou uma das diferenças da educação para um campeonato qualquer, só vai ter um campeão brasileiro. Mas todas as nossas crianças podem aprender. É diferente. Nós não precisamos ter essa separação. Então, eu queria me ater muito ao PNE, porque será todo o esforço, o ministro já pediu isso, de certo efeito, os estados e os municípios, nós precisamos atender o PNE. Então, temos um grande desafio pela frente. Os números mostram isso. Na média, nem o melhor dos estados consegue alcançar a universalização, o que a gente considera universalização a partir de 98%. Não consegue. Então, é um grande desafio. Mas eu acho que com esses instrumentos de medida, com as ações que o Manuel falou, e com esse trabalho que já vem sendo feito pelos estados e municípios, tem que ser feito. Agora, tem números aí que realmente são inaceitáveis. Precisamos trabalhar muito. Bom, eu peço ao secretário Júlio Delgado, do DF, que também comente. Eu mudei seu nome, estou mudando tudo. Está mudando o nome. Desculpe, Júlio, Gregório. Eu coloquei o Chico no CNE ontem. Tendo a responsabilidade lá na ponta, com relação às escolas, os dados são muito importantes para tocar num assunto muito polêmico no Brasil todo, quando se trata da forma de organização dos ciclos de alfabetização. Então, aqui é uma evidência que as crianças têm velocidades diferentes e necessitam de tratamentos diferenciados. Não podemos desconsiderar isso. Então, quando se faz a discussão dos tais ciclos de alfabetização, o primeiro ciclo, o segundo ciclo, há mais emoções do que racionalidade nesse discurso. Então, números dessa natureza, eu tenho certeza que iluminarão essas discussões e darão a todos os estados, principalmente quem está na gestão da escola, na gestão do sistema municipal. Aqui, no caso de Brasília, a gente tem a gestão tanto da... vai da educação infantil até o final, toda a educação básica, em síntese, elementos para aprofundarmos essas discussões e acabarmos com essa história. Não, está a aprovação automática, reprovação ou não. É construir realmente a melhor metodologia para conseguirmos alfabetizar as nossas crianças a partir de dados concretos e não de avaliações, muitas vezes, carregadas de emoção ou muito empíricas, que não conseguem se fundamentar adequadamente. Então, eu quero parabenizar e dizer que, realmente, caminhamos cada vez mais e, com grande dificuldade para atingirmos a meta 5, é um grande desafio, realmente, atingirmos a meta 5 do PNE, mas todos deveremos trabalhar. Parabéns aí ao INEP e ao todo o Ministério da Educação, pela maneira com que traz o seu trabalho, iluminando os processos que nós necessitamos e não estabelecendo comparações ou versões um tanto empíricas dos processos educacionais de forma geral. É só isso. Desculpa, obrigado. Estamos abertos às perguntas. Por favor, você... Eu vou pedir a cada pessoa que se identifique ao fazer pergunta. Eu vi uma pessoa com uma caneta na mão levantada, pensei que queria fazer pergunta. Então, quem quer fazer? Boa tarde. Boa tarde. Matheus, do Portal G1. Eu tenho três perguntas. A primeira é a seguinte. O secretário-executivo falou no Plano Nacional de Educação, que é um plano que estabelece metas, inclusive, com prazos, com progressões, enfim. Eu queria saber se, em outras avaliações do MEC, que prazos foram estabelecidos para ensino superior, com possibilidades até de sanção para as instituições que não se adequassem, prazos bem rígidos. Nesses casos, essas escolas vão ser monitoradas, elas podem sofrer algum tipo de prazo de acompanhamento, monitoramento mais próximo, alguma sanção para que se readequem, consigam cumprir essa alfabetização das crianças. Isso é uma pergunta. A segunda é a seguinte. Essas crianças avaliadas em 2014, que chegaram ao terceiro ano do ensino fundamental sem aprender a ler, escrever ou fazer cálculo, vão chegar ao quinto ano no ano que vem. Como é que isso dá essa correção? Como que isso evita que essas pessoas cheguem, completem esses cursos e passem a integrar o analfabetismo funcional acima de 15, acima de 20 anos? Em que momento isso dá essa correção na visão do Ministério? E outra coisa, esses dados de 2013, que alguns estavam aí na tabela, eles, salvo engano, não foram divulgados por unidade da federação e por grau na pesquisa anterior. Eles vão ser divulgados agora, esses dados, para que a gente possa comparar essas evoluções? Vou responder o início e depois o professor Chico responde. Nós não lidamos, nós não consideramos educativo nem eficiente uma política baseada em sanções. Estes casos de maior fracasso, é muito fácil cruzar com o IDH e ver que são casos muito difíceis. É um caso, então, em que uma estratégia punitiva em relação aos diretores, aos gestores, aos professores, não adianta. O que você tem que fazer é encorajar, por boas práticas, a uma solução, uma melhora. Evidentemente, se você chegar a um ponto em que uma escola, uma rede pertinazmente se mantenha em má qualidade, mesmo com incentivos, estímulos e apoios, será o caso de mudar a estratégia. Mas esse é o ponto final, não é o ponto inicial. Nós temos 5.600 redes de educação básica, somando estados, distrito federal e municípios, e elas desenham situações muito distintas, mas que requerem atuação. Repito, geralmente, quando você tem um IDEB ou qualquer indicador educacional baixo na educação básica, isso vem junto com indicadores sociais que você pode captar pelo MDS, por outras políticas que são negativas. A questão do futuro, dos alunos que não chegam a aprender, é um ponto crucial, porque nessa fase, se você não aprender, todo o seu desenvolvimento posterior está seriamente comprometido. É claro que precisamos ter e desenvolver políticas para depois, mas o mote do até o oitavo ano é, você aprende a ler para depois, ler para aprender. Quer dizer, depois que você sabe ler, você se emancipa para poder ler sozinho, claro, sem dispensar o professor, mas para poder ter um avanço. Se você continua tendo alunos com dificuldades de alfabetização, é claro que eles se atrasam, atrasam o restante da classe, e é claro que nós precisamos desenvolver políticas para eles, já existem políticas, mas precisamos desenvolver. Queria lembrar também o seguinte, a alfabetização é responsabilidade municipal, essencialmente. O Estado tem uma participação, e nós queremos, de agora em diante, no PNAE, sempre ter o Estado como parceiro importante, mas é uma responsabilidade municipal. E o que a União está fazendo é dar apoio. São os municípios que decidem como fazer, o que fazer, e que nós podemos ajudar, e se for o fato, cobrar. O Chico pode responder a terceira pergunta sobre os dados? E eu respondo com muita satisfação, porque esse painel educacional que está sendo mostrado tem uma versão estadual e uma versão municipal. Se vocês olham lá em cima na aba, eu tenho a aba de... Por favor, Flávia, ler. Trajetória, contexto e aprendizagem. O que é um dado de trajetória? São os dados do censo. Então, todas essas tabelas que estão aí, são a taxa de abandono, a... Vocês conseguem enxergar? Senão, a gente pede para aumentar. Está dando? É que... Bem, esses são os dados de trajetória. Por favor, coloquem aí contexto. Dados de contexto é a preocupação do INEP em dizer que as escolas são diferentes. E elas são diferentes, como já falamos, seja nos alunos que atendem, mas também nas condições que têm. Então, nós temos o indicador de formação docente. Passa, Flávia. E mais esses dois outros indicadores que são de... Esses dados de contexto, gente, são isso. E agora, finalmente, os dados de aprendizagem, que responde à pergunta do Matheus. Passa. Pode passar. E aí está os dados de 2013 e 2014. Matheus, sua pergunta é importante. Eu acho que vocês terão uma tarefa muito grande nisso. Aliás, vocês vêm fazendo isso. O Plano Nacional de Educação, na sua própria lei, ele diz que tem que ter um monitoramento periódico. Cabe também a nós, Ministério da Educação, o INEP, nós criamos a linha de base e temos que, independente de esperarmos os 10 anos, os 8, nós temos que ir fazendo essa análise. Então, é isso que nós vamos fazer, juntos como sociedade. E o ministro já deu com clareza a nossa posição. Quer dizer, não adianta uma punição. Nós temos que fazer o quê? Intervenções pedagógicas que nos auxiliem a modificar o sistema. Você vê, esse instrumento, e o que você falou é muito importante. Bom, e esse menino do terceiro ano? Como a escola tem todas as informações dele, ela pode fazer trabalho corretivo nos anos seguintes. É claro que não é o que nós queremos, mas é o momento que nós estamos vivendo agora. Outro fato importante é que tem um outro instrumento pedagógico, que nós chamamos da Provinha Brasil, que é aplicada a alunos do segundo ano, pela escola, não é uma avaliação externa, mas tem interação com a INEP, se alimentado no sistema. Então, no segundo ano, você já vê a situação. E aí, depois, você tem avaliação externa no terceiro. Então, tem que ter os instrumentos para acompanhar. E como agora, vocês todos têm acesso a isso, o secretário municipal tem acesso a todas as escolas da sua rede. O secretário estadual tem acesso a todas as escolas do seu estado, da sua rede. O diretor da escola tem acesso aos seus estudantes, da sua turma. Então, veja, é um instrumento... Agora, a sociedade tem que nos ajudar a acompanhar isso, para que a gente possa fazer essa avaliação periodicamente. Próximo. Boa tarde. Bruno Pérez, do Valor Econômico. Minha pergunta é para todo mundo da mesa, ministro, secretário Luiz Cláudio. O próprio MEC, quero insistir na questão do PNE, tem dito que é prioridade o Plano Nacional de Educação. Mas a gente sabe que o momento é de cortes de recursos. Então, a minha pergunta é se vai dar para implementar efetivamente o PNE e se ele corre risco de não vingar justamente pela falta de recursos. E tem falado bastante em intervenção pedagógica, queria entender melhor o que são, o que poderiam ser essas intervenções pedagógicas. Bom, a falta de recursos é notória, todos os jornais a divulgam constantemente, inclusive vários advogam cortes maiores ainda, nos orçamentos, inclusive, do próprio MEC, o que realmente não é a nossa posição. Agora, o que nós temos? O PNE é um plano de 10 anos, um plano de farto apoio público, mas que se estende por 10 anos. Ele tem metas intermediárias. O compromisso com a verdade, que deve ser de todos nós aqui nesta sala, exige dizer que, neste momento, nós não temos recursos para realizar medidas imediatas de investimentos maiores. Contudo, o PNE não são só as 19 metas de avanço e a 20ª meta que custeia todas as outras. O PNE tem mais de 200 estratégias. Essas estratégias são o que estrutura as ações do PNE. Não há metas do PNE sem estratégias definidas dentro de cada uma delas com o nome de estratégias. Então, é nessas estratégias que nós podemos trabalhar intensamente. Some-se a isso dois fatores que não estão diretamente presentes no PNE. Melhorar a gestão e melhorar as práticas pedagógicas. Eles não estão diretamente lá, eles não significam necessariamente gasto maior de dinheiro e nós temos que trabalhar com eles. Quando vocês pegam o último dado, eu peço, Flávio, que você coloque de novo, a relação das escolas mais bem-sucedidas. Das redes, ministro. Das redes, desculpe. Então, quando a gente vê esses casos, a gente vê casos de boas práticas em ambientes extremamente adversos. Nós temos que nos acostumar com isto. Mesmo em condições muito adversas, de escassez de dinheiro, de pobreza, de miséria, uma boa orientação pedagógica pode melhorar. O presidente do INEP poderia, creio eu, distinguir as diferentes intervenções pedagógicas, por exemplo, no caso da leitura, não é, Chico? Ou algum outro caso que você considere bom. Mostrar como são essas ações, no que elas podem consistir a título de exemplo para esclarecer o outro peço. Lembrando que o presidente do INEP é um pedagogo honorário, eu não sou um pedagogo como a Tiziane e a Flávia. Mas eu leio, Bruno, aqui. Eu estou com um livro infantil e aqui tem uma frase dizendo o elefante vai tomar jeito. Isso vai exigir uma inferência, porque tomar jeito do elefante é uma coisa que precisa de interpretação. Então, o que é uma intervenção pedagógica? Se ele não entendeu isso, eu preciso dar outros exemplos em outros textos. Imagina, às vezes, as pessoas dizem vou fazer uma revisão. Se você fizer uma revisão juntando todos os alunos, não vai adiantar nada. Então, eu vou pegar outros textos, eventualmente, de outros gêneros e vou tratar, então, novamente com aqueles alunos, que é o que se faz em qualquer lugar do mundo. Ninguém aprende alguma coisa de primeira vez. Você oferece uma segunda chance. Então, a palavra intervenção, embora seja do jargão pedagógico, é tudo suave. É dar uma oportunidade para a criança aprender. Eu acho que o exemplo que o Chico deu seria nível 2, não é? Quer dizer, uma pessoa que sabe ler o texto, mas não sabe tirar inferências. É uma situação melhor do que nível 1, em que ele iria elefante e não conseguiria, talvez, completar a leitura da frase. No nível 3, esta criança já entenderia a metáfora, e já poderia ir adiante. Então, em cada nível, você tem intervenções diferentes. Objetivamente, vai dar para cumprir o plano, mesmo com a falta de recursos, sobretudo a meta 5? Muito difícil prever até 2024. Eu não tenho condições de saber o que vai acontecer no Brasil até 2024. Não sei se alguém nessa sala tem, mas é muito difícil prever. Nós estamos em uma crise econômica, nós estamos esperando que recupere isso, e, depois disso, nós teremos, nós temos, então, um tempo que é difícil. Agora, a alfabetização tem que ser, de todas as metas, a meta, a grande meta, porque é aí que tudo se torna decisivo e é aí que se torna crucial. Se há uma meta cujo... Se há uma realidade, não vou falar só em termos de metas, porque existe algo que é mais importante do que isso tudo, que é a realidade. Se há uma realidade que envergonha o país, é ter essa grande proporção de crianças analfabetas a quem, então, ficam negadas oportunidades futuras. Então, este é o ponto crucial em que deve haver a ação da educação. Por isso mesmo, é que vão ocorrer as mudanças que o secretário Palácio anunciou, por isso mesmo é que nós vamos, na sequência, reunir as universidades que participaram do PNAIC até agora, verificar as que tiveram mais êxito, verificar as que tiveram menos êxito ou mesmo que não tiveram êxito e cobrar delas e ver o que foi a causa do sucesso de umas, do fracasso ou do sucesso inferior de outras. É nesse sentido que a gente valoriza o uso dos recursos de que dispõem. Deixa eu falar uma coisa. Veja só, quando essa lei aprovada põe 10% do PIB, é claro que ela traz um outro desafio, porque não se cria PIB. Então, você tem que ter 10% do PIB. Isso significaria, em termos de prazo, para o MEC dentro do MEC, em termos de recursos. Você teria que ter outro orçamento do MEC sem os ajustes que o ministro falou. A economia se recupera, evidentemente. A economia já dá sinais de recuperação, ela vai se recuperar. Mas o que é preciso na alfabetização que você coloca, por exemplo, o ministro pediu, já foi priorizado no orçamento do ano seguinte, todos os recursos necessários para o Pacto Nacional de Alfabetização. Então, é isso. E tem algumas ações dentro do Plano Nacional de Educação que nós fizemos ontem, que o ministro lançou com o Palácios, que praticamente custo nenhum e tem um efeito fantástico na qualidade. Então, veja só, com esses 10%, nós precisamos fazer, primeiro, aquilo que nos indigna, aquilo que nós precisamos transformar. Esse fato aí, como o ministro já mostrou. Então, isso aí vai ser prioridade. Tem outras coisas que os 10% vão para aquele desejável, para aquilo que nós precisamos chegar, e nós vamos trabalhar para isso também. Você vê, quando se colocou os royalties para a educação, quando se colocou o fundo social, isso é uma tentativa e uma clareza que o governo não gostaria que o plano fosse um protocolo de que outro. Quer dizer, precisava ter recurso para fazer. Então, é isso. Eu acho que é possível fazer. Isso aqui é prioridade. No nosso orçamento do ano que vem, o ministro solicitou, isso está lá, claramente definido como uma prioridade. e vamos continuar. E essa luta dos 10%, vamos trabalhar por ela. Boa tarde, Renata, repórter do Jornal Globo. Eu queria entender, se dá para a gente dizer, qual o percentual de crianças que estariam plenamente alfabetizadas? Dá para a gente reunir as três variáveis, matemática, leitura e escrita, para dizer? Isso não foi feito. Mas dá para fazer. Isso, eventualmente, dá para fazer, mas implicaria em tomar decisões. O Plano Nacional de Educação, na estratégia 7.2, ele estabelece dois níveis, um nível suficiente e um nível desejável. Perceba, de tudo que nós estamos falando de adequação, é só o Plano Nacional de Educação que está obrigando que se estabeleçam esses pontos de cortes. Para a Prova Brasil, isso ainda não foi feito. Quer dizer, nós precisaremos tomar a definição do que é estar plenamente alfabetizado, atendendo o 7.2, para, então, poder responder a sua pergunta. Falou-se anteriormente, ministro, secretário, a questão da transparência dos dados. Eu só sublinharia o fato de que a nossa abordagem é uma abordagem de diagnóstico. A abordagem que você coloca é uma abordagem normativa. O que é bom, o que é ruim? Isso vai depender do contexto. Entende? Quer dizer, nós sempre podemos melhorar. O que está claro hoje é que nós precisamos diminuir drasticamente o percentual de crianças no nível 1. Entende? Mas, nesse instante, o dado existe, mas ele não está feito para responder essa pergunta. Certo. Uma outra questão é... Esse aumento dos níveis, em 2013, no caso da escrita, eram quatro níveis e cinco. Eu acho que até já foi dito, eu só queria entender melhor. Exato. É muito importante esse fato. É o seguinte, primeiro, em 2013, eu coloquei lá, nós testamos os instrumentos. É completamente diferente a gente olhar o Enem de 2013, que era a quinta, sexta vez na mesma metodologia. O Saeb de 2013, que era a sétima, ou sexta vez na mesma metodologia. A ANA, em 2013, foi o primeiro ano, o instrumento foi testado. Daí, então, o fato de que hoje nós estamos com um instrumento que está mais maduro para a gente apresentar isso. entretanto, é importante distinguir que o número de níveis tem a ver com a necessidade de dividir os alunos em grupos que possam ter abordagens pedagógicas homogêneas. Perceba, eu divido os alunos em grupos para poder atendê-los bem. E, se eu tenho um grupo mais heterogêneo, eu tenho que dividir em cinco níveis. Basicamente, como nós explicamos, a gente, o INEP, com esse esforço, ele está dando um diagnóstico mais fino para a escola para dizer que há diferentes níveis de inadequação que precisam de diferentes intervenções. Isso mostra, gente, como que é limitado a ideia do está bom, está ruim. O está bom, está ruim, você está ruim. Não, aqui, você está ruim, mas você está nesse nível que precisa dessa intervenção. Então, os níveis para quê? Para a gente poder atender melhor as crianças, cada uma delas. Certo. Uma última questão que eu também só queria entender melhor. a diferença da escrita para a leitura, que vocês até disseram, porque, numa visão leiga, é muito interessante a gente falar, poxa, mas foi tão bem numa área, na leitura, mas não foi tão bem... A gente não pode comparar os níveis de uma escala com a outra. Entende? Isso, eventualmente, esse não será um problema tecnicamente fácil para dizer que essa escala é completa. Isso não vale, gente, nenhuma das avaliações. No Enem, a escala de matemática é diferente da escala de ciências da natureza. Então, basicamente, o que nós estamos dizendo é que a interpretação... Renata, volto naquilo. O que o aluno precisa em escrita? Nós damos o diagnóstico. O que ele precisa em leitura? Ele precisa de coisas diferentes. Isso é importante, eu insisto, sublinho, uma, duas, três vezes. O viés da Ana é o viés pedagógico, é o viés de dar para a escola a informação que vai ser útil para a escola ajudar os alunos que têm. de não de comparação. Eu sei que é difícil sair da ideia e da comparação. Nós estamos viciados nisso. Esse país é viciado na desigualdade. Então, a gente adora dizer que um é melhor do que o outro. Esse país não incorporou ainda a ideia de que todo mundo tem que aprender. Nós não incorporamos a ideia de que, independente de onde você está, você pode melhorar. Então, essa é a diferença e é uma diferença fundamental dessa avaliação para outras coisas que são necessárias. Mas aqui a gente está querendo melhorar porque são crianças. São crianças de 7, 8 anos. Eu quero complementar o que o Chico disse. É muito importante. É claro que, para a opinião pública, nós temos o dever de dar a dimensão do problema. E é claro que esta é a razão dessa divulgação. Esta é a razão pelo que não só queremos que todos saibam do tamanho do drama, como queremos denunciá-lo. Quer dizer, tudo isso é algo que é inaceitável em termos sociais. Mas, se o diagnóstico precisa ser transmitido para se ter a dimensão do problema e para que a sociedade possa perceber como é grave ela conviver com uma situação em que 22% das crianças aos 8 anos não sabem ler de uma maneira adequada, 35% nessa idade não sabem escrever de maneira adequada e 57% não sabem utilizar a matemática de maneira adequada, se é muito importante transmitir isso para a sociedade, é tão ou mais importante transmitir às redes escolares a fixação das prioridades que elas devem ter em cada caso. Por isso a diferença de níveis. Por isso que, mesmo no caso de leitura, em que consideramos que apenas um nível é inadequado, nós colocamos uma diferença de quatro níveis ao todo, porque existem ações pedagógicas que têm que ser feitas para quem está no nível 2, embora essa pessoa já consiga ler a historinha do elefante que tem que tomar jeito, o fato de que ela não entende exatamente o que o elefante tem que fazer requer, então, um desenvolvimento no aprendizado dela. Então, é nesse sentido, vejam, o que nos é cobrado sempre, o que você pode fazer em uma situação de carência de recursos. Se você já indica para cada rede o tamanho do problema que ela tem em cada nível e se você indica quais são as soluções pedagógicas em cada nível, você tem um mapa muito bom. Nós temos aqui, se eu não estiver fazendo uma confusão, quatro níveis de leitura, cinco de escrita e quatro de novo de matemática. Nós temos, então, ao todo, 13 níveis. Para todos esses níveis há uma atuação. Se eu pegar o nível melhor de cada uma, eu diria, deixando de lado o melhor nível de cada um, temos dez níveis que podem ser melhorados. E para cada um deles estamos sugerindo as prescrições em termos gerais, em termos não diretos, em termos não impositivos, mas estamos indicando. Quer dizer, o nosso sonho não é que os alunos na leitura simplesmente saiam todos do nível 1. Nosso sonho é que cheguem todos ao nível 4 ou pelo menos ao nível 3. Então, na hora em que colocamos os caminhos que devem ser feitos, na hora em que alinhamos com isso a base nacional comum, que será um dos pontos a trabalhar nos próximos meses, fazer o alinhamento com as propostas de alfabetização do que está na base nacional comum do primeiro ao terceiro ano. Na hora em que preparamos o material didático novo, tanto pelo PNAIC aprimorando, quanto pelo material didático que virá a partir da base comum, nós estamos procurando esses caminhos. Renata, esse é o objetivo que está aqui em jogo. Mais perguntas? Por favor. Ministro, aqui. Rodrigo, da RPS TV. Aqui, ministro. O senhor comentou que as notas com o pior desempenho tinham um forte fator de influência socioeconômica. O inverso também é verdadeiro. O senhor disse que Santa Catarina, no caso, vai bem em quase todos os níveis, quase todas as avaliações. Também é por um fator socioeconômico? Não só. Ou há algo que se destaca nesses estados que têm um desempenho melhor? Eu mostro de novo aquelas nuvens ali para ver que, embora as nuvens mostrem um viés uma relação de frequência maior... Por exemplo, pegue essa nuvem. Embora ela mostre uma frequência maior do nível social muito alto, se olhar o nível social muito alto, não tem ninguém, nenhuma rede com menos de 500 pontos no nível social muito alto, embora ele seja pouco povoado. Agora, se olhar o nível social muito baixo, se você consegue chegar daí, porque não sei se é fácil, você verá que tem redes que estão lidando com gente de nível social muito baixo que estão melhores do que as de nível social muito alto. Então, é possível, pedagogicamente, você intervir. Você deu o exemplo de Santa Catarina, que tem um grande desempenho, mas não é o estado mais rico do Brasil, nem inteiramente tem per capita. Então, isso também mostra que há outros fatores que intervêm além da riqueza. notem também que sócio-econômico não é só econômico, ele alude a outros determinantes sociais que podem estar presentes. Estados do Sul, por exemplo, eles têm uma tradição, no caso do ensino superior, comunitária. Eles têm uma tradição mais de comunidades que chamam a si uma série de ações que em outras partes do Brasil a tradição remete mais a pedir ao Estado. Evidentemente, desde o estudo de Robert Putnam sobre capital social, a gente sabe que esse tipo de ação de tomar iniciativa e de agir por conta própria em vez de esperar o Estado é extremamente empoderador. A história que ele, caso alguém não conheça a comunidade, o livro dele, mas a comparação que ele faz entre os três dias que demora para você ter uma aposentadoria no Instituto Nacional da Previdência Social da Itália em Florença e um ano que demora na Sicília e quando ele remete isso ao fato de que havia associações de canto orfeônico organizadas nas duas regiões no século XII. Havia na Toscana, havia em Florença, não havia na Sicília. E disso ele tira uma ilação que foi muito comentada no Brasil, teve muita interferência nas décadas passadas da discussão que é quando as pessoas tomam por conta própria iniciativas elas assumem mais poder, o próprio Estado funciona melhor. talvez o caso dos Estados do Sul tenha isso, mas se Santa Catarina está tão bem, o Rio Grande do Sul não está tão bem quanto Santa Catarina. Então, isso exigiria um estudo mais apurado. O que nós temos são frequências. Isso vai ter que ser examinado mais caso a caso e a outra etapa, quer dizer, como nós temos a identificação de cada uma das redes que alfabetizam e as redes que alfabetizam são quase todas municipais, a participação estadual é pequena. Então, como nós temos, nós temos condições de saber quais são os êxitos, qual a ação imediata. É você pegar os exemplos do maior sucesso e ir atrás, ver como eles estão funcionando, o que fez que aquelas cidades de nomes bonitos, Montanhas no Rio Grande do Norte, Candiota no Rio Grande do Sul, Lagoa dos Gatos, que não é dos patos em Pernambuco, o que fez que esses lugares tenham êxito. Um pouco o que a gente fez com o Enem por escola. A gente entrevistou, conversou, falou com diretores de algumas das melhores escolas para ver como atuam. Por exemplo, a melhor escola pública do Brasil pelo escritório do Enem que está numa cidade do Ceará que me forja se eu não manda o tio ou uma cautia ou uma coisa assim. Toda no ensino médio em cada classe um professor se torna responsável. O professor de uma disciplina é responsável por todos os alunos, vai à casa das pessoas para ver se alguém não está. E isso resulta numa nota 700, numa média 700 na redação do Enem, que não é nada trivial. E isso numa escola, é bom lembrar também que tem 99 alunos do ensino médio e 99 prestaram o Enem. Não foi oculto nenhum aluno, nenhum aluno fraco foi dissuadido docemente, sutilmente de ir à prova. Então, nós temos exemplos de boas práticas que, às vezes, são até relativamente simples, demandam trabalho, mas são simples. Eu queria chamar só a atenção quando o ministro falou essa nuvem. Por que nuvem? Porque são muitos fatores. Nós pegamos um fator só, não tem muitos outros. A explicação da nuvem é que nós estamos tratando de um fator só. Mas, por favor, observem a variação cá embaixo. Tem esperança. Você está cá embaixo, olha como que o nível baixo tem escolas lá em cima e tem escolas cá embaixo. Ou seja, é muito interessante lá em cima, quem trabalha com escolas mais homogêneas no socio-econômico tem uma vida mais fácil. Mas a gente tem muito mais variação, inclusive muito mais sucesso lá embaixo. Então, essa é a coisa da Ana importante, é gerar experiências, dar visibilidade a redes exemplares. percebar que a nossa unidade de preocupação maior vai ser a rede e não a escola. Agora, uma coisa que o ministro falou e vocês já conhecem bem, que vocês se lembram quando o lançamento do PNAIC, ele foi baseado no que foi feito no Ceará. Trabalho de oito anos que transformou o Estado. Escolas, não estamos falando mais de trabalho pontual, nós estamos dizendo de um trabalho sistemático de alfabetização, congestão, com a intervenção pedagógica positiva, compremiação, uma série de coisas. agora, oito anos, oito anos, fez a transformação na rede do Estado. Então, é possível superar, você vê que os indicadores mostram isso, que a gente pode avançar. É isso que a gente está buscando para o Brasil, fazer esse trabalho para fazer essa superação, porque essa é a nossa rede. A escola pública pode ser uma boa escola. É isso, esse é o grande trabalho. Oi, boa tarde, ministro, secretários, Flávia da Folha. Duas dúvidas. A gente está sempre falando dos alunos da rede pública, 2,3 milhões em torno. Só queria entender, isso corresponde a que percentual das crianças que estão hoje matriculadas no terceiro ano do fundamental? E se vocês saberiam e se, eventualmente, vocês pretendem que a Ana também contemple os alunos das escolas privadas? Uma outra pergunta, justamente, aproveitando o que o secretário comentou, é como é que vocês avaliam, diante dos resultados da Ana, com comparativo com 2013, como é que vocês avaliam o impacto do PNAIC disso? Como é que vocês qualificam o resultado do PNAIC nesse período? Foi adequado? Foi baixo? Foi alto? Obrigada. Chico. A Ana é censitária para todas as escolas com mais de 10 alunos. E você sabe qual é o percentual de alunos? Então, Flávio, nós teremos que olhar. Mas, certamente, como inclui mais de 10 alunos, nós temos mais escolas na Ana do que na Prova Brasil no quinto ano. Mas esse é um dado que a gente teria que verificar. Como é censitário, são muitas, muitas, estão excluídas aquelas escolas de pouquíssimos alunos e, portanto, somando esses alunos todos que estão excluídos, não são muitas. Essa situação das escolas privadas é uma situação que sempre é volta à tona e, certamente, é uma coisa que terá que ser analisada, porque isso é da Constituição que fala que o ensino é livre à iniciativa privada, mas com duas condições, a condição de autorização e de avaliação. Perceba que a escola privada de ensino superior é avaliada. A escola privada de ensino fundamental não é avaliada. Eventualmente, vai se tomar a decisão de fazer a mesma avaliação. Mas isso ainda não foi discutido. O secretário está me dizendo que esse é um tema que, certamente, pode ser tratado. Então, quer desenvolver? Quer desenvolver isso. Esse é um desafio, você vê que a gente faz isso. Nós temos a avaliação das escolas privadas, não fazemos censitária, mas nós fazemos nos órgãos iniciais, finais e também no ensino médio, essencialmente. Eu acho que é um caminho, nós precisamos fazer isso. O Brasil decidiu que quer avaliar. De novo, não é avaliar para ranquear, não é avaliar para punir, mas é avaliar para nos conhecermos e fazermos a prática pedagógica que nos faz avançar. Eu acho que tem que ser feito isso. Você sabe que na educação básica se inverte o que nós temos no ensino superior. No ensino superior, é mais ou menos, vou dar um número de aproximada, depois o Chico vai passar isso, 76 privadas e 24 públicas, mais ou menos por aí. é ir na educação básica e se inverte. Você tem muito mais a presença do público, deve ser esse número que você vai achar. Mas eu acho que nós precisamos pegar todas as crianças, independente da classificação pública-privada das escolas. Eu acho que é um caminho para fazer. Claro que é sempre um desafio, porque é uma avaliação censitária. Nós estamos falando no Brasil de 197, 195 mil escolas. É sempre um desafio. Evidentemente, as nossas políticas do MEC, elas fazem uma diferença entre políticas que afetam a rede pública, sobretudo na educação básica, e outras para o setor privado. Penso que o financiamento deve continuar preferencialmente focado no setor público. Mas outras políticas podem e devem também se estender ao setor privado. Se nós queremos, como o secretário executivo e o presidente do INEP disseram, ter um retrato do Brasil adequado, é evidente que será desejável acrescentar à escola privada. Mas nós não temos um projeto, não podemos prometer uma data ou uma política nesse sentido. Apenas podemos dizer que é uma boa ideia. O PNAIC. O PNAIC, Chico, talvez você... Posso falar agora? Desculpa. Desculpa. A avaliação do PNAIC vem sendo feita. Nós estamos com os dados da execução do programa disponíveis. O que a gente observa é que há uma variação muito grande entre estados dos resultados alcançados na melhoria dos indicadores de alfabetização. Isolar, qual é o efeito causado pelo programa de formação e exercício que o PNAIC implementa, é difícil. Atribuir exclusivamente à universidade é também uma atribuição que tem um grau de arbitrariedade, porque a nossa percepção é que quanto mais associado é o trabalho da universidade com o trabalho desenvolvido pela administração estadual e municipal, quanto mais integração se consegue, quanto mais o programa é monitorado e acompanhado pela administração pública do Estado e do município, melhores são os resultados. É claro que há o papel também da universidade, como o próprio Luiz Cláudio mencionou antes, há uma discrepância muito grande de resultados e essa discussão com as universidades será feita e é muito importante. Por que algumas universidades obtiveram mais êxito do que outras universidades quando se observam os efeitos na alfabetização? Mas é muito difícil dizer que é um efeito exclusivo da universidade. Por isso, o principal esforço nosso é conseguir cada vez mais que a formação exercida oferecida pelas universidades com o apoio do MEC se associe às iniciativas administrativas que são conduzidas por estados e municípios. E, especialmente, como disse antes o secretário, fazer com que as administrações regionais estaduais, a estrutura administrativa do Estado esteja bem associada aos nossos esforços, de modo que o trabalho desenvolvido pela universidade e por todo o conjunto de professores que atuam no PNAIC seja acompanhado, avaliado e incentivado com a participação da administração pública. Quanto mais essa cooperação avança, quanto mais os resultados são produtivos. E, no caso, quando falamos de cooperação, falamos de associação entre a Universidade Federal, as universidades estaduais, a administração estadual e a administração municipal. O caso do Ceará, que é sempre citado como um caso de êxito, ele é um trabalho que é assentado de modo muito claro em uma forte relação entre a administração estadual e a administração municipal. As créditos do Ceará atuam o tempo todo em associação com os municípios com o objetivo de dar apoio aos processos de alfabetização. Um outro ponto que está presente nessa nossa discussão sobre o PNAIC é ter um material que tenha mais capacidade de chegar em sala de aula. Nós temos um material de muita qualidade desenvolvido por nossas universidades, mas, em alguns casos, em escolas com o que tem alcançado resultados piores, é preciso chegar mais próximo da sala de aula propondo estratégias de alfabetização mais especificadas. Então, essas são as medidas que nós estamos discutindo. Diferenciar a estratégia de acordo com os resultados alcançados pelas escolas, solicitar aos estados que participem da gestão do programa por meio das suas regionais e, com isso, chegarmos mais perto das redes municipais que são as que efetivamente realizam as suas alfabetizações. Tudo isso é um trabalho que demora para ser organizado, implica a associação entre administrações diferentes níveis e é isso que nós estamos trabalhando. Você acompanhou, portanto, a divulgação dos dados da Avaliação Nacional de Alfabetização de 2014. Foram analisados os níveis de leitura dos alunos, além da escrita e de conhecimentos em matemática. A avaliação foi criada com o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa lançado pelo Governo Federal em 2012. A prova é aplicada no terceiro ano do ensino fundamental, fase final do ciclo de alfabetização e tem o objetivo de avaliar o trabalho desenvolvido e apontar o que precisa ser melhorado. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!